Vamos lá, nesse domingo a Rede Globo comemorou 50 anos, os 50 anos do seu principal produto jornalístico. A primeira edição do Jornal Nacional foi ao ar em 1º de setembro de 69, apresentado por o Wilton Gomes e o Cid Moreira. Fefito, como é que tem sido a cobertura aí dessa data importante para o Jornal Nacional? E qual o futuro, né, frente aí às novas possibilidades de propagação da informação, da notícia? Pois é, o Jornal Nacional é o nosso telejornal mais longevo, criado pelo Armando Nogueira, que morreu em 2010, e pela Alice Maria. Se você está vendo pela internet, se você está vendo essa foto aí, que a gente vai comentar, a Alice Maria é essa que está usando um bolerinho branco. Ela é uma das criadoras do Jornal Nacional. Jornal Nacional que é nacional, porque naquela época em que foi criado, as emissoras de TV não eram redes. Por exemplo, havia programas que passavam aqui em São Paulo, que passavam no Rio de Janeiro no dia seguinte, ou durante a semana. Porque não havia um esquema de exibição nacional, de unificação de um canal para programação única, ao mesmo tempo, em todos os estados que ele tivesse cobertura. Então, o Jornal Nacional foi o primeiro a cobrir todo o território nacional, todo o território brasileiro, com notícias ao mesmo tempo. Por isso, ele é autoproclamado nacional. Essa é uma curiosidade que eu acho importante de ser trazida. Nessa foto daí, eu acho que vai ter muita gente especulando, porque é a primeira foto também que traz a Fátima Bernardes e o William Bonner juntos, desde a separação. Vocês veem que a Patrícia Poeta está ali, estrategicamente, entre o casal, para evitar qualquer outro tipo de especulação. Mas muitos civilizados que são... Mas acho que foi bem-vindo, talvez. A gente tem aí também a dupla clássica, pelo menos eu cresci vendo os dois, dando boa noite no Jornal Nacional, que é o Chapelein, que acabou de se aposentar, de anunciar a aposentadoria, e o Cid Moreira. E também a Renata Vasconcelos, junto da Patrícia Poeta, que depois substituíram a Fátima Bernardes. O Jornal Nacional completou 50 anos, lançou um livro esse final de semana, inclusive, a Globo colocou nas livrarias uma obra sobre os 50 anos do telejornal, que na verdade é uma segunda obra sobre, né? Uma ampliação de um livro que eu estudei na faculdade, inclusive, que é sobre a história do Jornal Nacional, seus métodos de apuração e tudo mais. É muito legal o livro, inclusive, recomendo a estudante de jornalismo. Agora, falando das comemorações, está rolando uma festa na Globo, inclusive, convites pessoais e intransferíveis, e o Túlio Gadelha. Estava rolando essa história aí, então não ia poder acompanhar a Fátima. Mas, além da festa, para todo mundo que fez parte da história do Jornal Nacional, o que está rolando é que todo final de semana, a partir desse último, tem âncoras diferentes de várias afiliadas do país, assumindo a bancada. E começou com âncoras do Rio Grande do Sul, e lá na minha terra do Recife, o Márcio Campos mandou bem demais, assim. Minha timeline no Twitter era só gente comemorando, e a Cristina Ranzolim também mandou bem demais, e ainda chamou a atenção porque estava bronzeadíssima. Os dois foram muito elogiados no Twitter, inclusive, tiveram a dicção elogiada e a postura elogiada, e já é uma prova de que também o Jornal Nacional está apontando numa nova direção, que é a direção da representatividade, essa palavrinha que a gente fala tanto e que muita gente encara como se fosse um grande mimimi, mas não é. Representatividade é você ver o seu estado, é a sua história representada ali, para todo o país ver. Então, assim, agora a gente está saindo do eixo Rio-São Paulo e está percebendo que outras regiões são tão importantes quanto. Então, tem âncoras de todos os estados prestes a assumir. O Jornal Nacional também está cada vez mais digital, ele está apostando cada vez mais na repercussão digital de suas reportagens. E também, ele está cada vez mais sendo rejuvenescido. O que a gente deve ver nos próximos anos no Jornal Nacional é repórteres e também âncoras, especialmente nos rodízios de final de semana, cada vez mais jovens. Porque a Globo está também se preocupando com os sucessores de quem está na bancada e na reportagem hoje. Não por acaso a gente já viu vários medalhões saírem de cena e serem substituídos por jovens muito mais jovenzinhos, muito mais novinhos, muito mais bonitinhos e muito mais baratos também. Metais do salário. Falado.